Outra cidade de Santa Catarina que também quer implantar a mesma lei é Blumenau. Por isso, o combate aos viciados, combate às drogas, esse debate da internação involuntária para dependentes químicos chega agora na Câmara de Vereadores de Blumenau. Projeto que foi encaminhado pela Prefeitura. O PC está chegando comigo aqui, direto da cidade ao vivo, para explicar para a gente como que deve ser a tramitação e qual é o planejamento por parte da Prefeitura de Blumenau para com essas pessoas, os dependentes químicos. PC, tudo contigo, bom dia. Bom dia, Fernando, bom dia, Marister. E é isso mesmo, o projeto de lei foi encaminhado pelo prefeito Mário Delbrande ao Legislativo Blumenau-Bense em caráter de urgência. A matéria prevê o tratamento de internação involuntária de pessoas com dependência química ou com transtorno mental. Os moradores de rua que são usuários de drogas serão as prioridades. E se a Câmara de Vereadores aprovar o projeto de lei, vai autorizar a internação, ainda que contra a vontade do dependente químico. Esse projeto de lei, que prevê a internação involuntária, se dará apenas com laudo médico. E deve ser indicado apenas, somente depois que todas as outras possibilidades terapêuticas se esgotarem. E ainda de acordo com a matéria, Fernando e Maria, o usuário de droga será levado para um ambiente hospitalar e não para um centro de recuperação. O foco será a desintoxicação dos indivíduos que estão com esse problema do vício das drogas. E o prefeito Mário Delbrande disse que a rede pública de saúde do município tem, sim, condições de ajudar essas pessoas. Nós queremos desintoxicá-los, dar a oportunidade que eles possam entender a sua situação, porque quem está fazendo uso de uma droga forte como o crack ou o canove e outras drogas, muitas vezes ele não tem mais noção daquilo que a droga está fazendo na sua vida. E nós queremos dar a oportunidade, através da desintoxicação, que ele opte por um tratamento numa comunidade terapêutica, que ele opte por uma oportunidade diferenciada e aí, sim, retirar esse indivíduo das ruas ou até mesmo do complexo convívio familiar que ele está vivendo pela grande quantidade de drogas que ele está usando e muitas vezes até sendo empurrado para fora da sua casa. Para isso, nós vamos oferecer a interação voluntária, somado ao número de vagas que nós temos em comunidades terapêuticas. Muito bem, esse é o prefeito de Blumenau que está propondo esse debate na Câmara de Vereadores. Falei agora há pouco com o presidente do Legislativo, o Blumenau Bense, o vereador Almir Vieira, disse que esse tema, o projeto de lei, vai para a pauta de votação na próxima semana, aqui na Câmara de Vereadores de Blumenau. Fernando e Maria. Muito bem, esse é o nosso PC ao vivo de Blumenau, trazendo para a gente o projeto de lei que a Prefeitura mandou para a Câmara para justamente conseguir fazer a internação involuntária de dependentes químicos em situação de rua, a exemplo do que começou a valer hoje em São José. Outras cidades como Florianópolis também se organizam desta forma. É uma resposta, pelo menos uma tentativa de resposta para as pessoas em situação de rua. Obrigado, PC. Daqui a pouco a gente volta a conversar.